Será que você já viu o que você viu? O que é isso? Deixem-se, Loro-Noah. Deixem-se o aumento da damação. Deixem-se que você não vai vencer a mim. Por que? O que você está aqui? Não tem nada! Esse deserto é o meu lugar. Você está por que? Você está com a sua alma... Você está com o que? Você está com o que? Entendi. Então, o Mugi Aura... Ele foi em outros lugares. Você está com o Lui? Você está com o Lui? Como você está? Você está com o que? Ele está com o que? Ele está com o que? Ele está com o que? Mas o seu coração está com o que? O que é isso? Ele... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não pode acreditar. Então... O que é isso? O que é isso? E de novo próximo.